O Estatuto da Criança e do Adolescente, também denominado ECA, é um estatuto ou codificação que trata do universo mais específico vinculado ao tratamento social e legal que deve ser oferecido às crianças e adolescentes do país. O nosso papel é zelar, é proteger crianças e adolescentes da vulnerabilidade, da violação de direitos, certo? Então nós, como conselheiros, o nosso papel é esse, é fundamental para crianças e adolescentes. O ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, sendo fruto da Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, que neste ano completa 27 anos. A importância da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que tornou a criança sujeito de direitos. E além de torná-la sujeita de direitos, ela colocou os guardiões, que são os conselhos tutelados, os conselheiros tutelados, na proteção dos direitos da criança e do adolescente. O presidente da Associação dos Conselheiros, a CONTEP, destaca o papel do conselheiro durante todos esses anos. Nós estamos comemorando hoje os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e nós estamos comemorando algumas conquistas, mas infelizmente nós temos algumas coisas a conquistar ainda. A conquista é a efetivação da lei, está funcionando, o sistema de garantia de direitos não está funcionando como devia, mas nós estamos conseguindo ter um diálogo bom, nós estamos encaminhando com muitas dificuldades, mas nós estamos trabalhando efetivamente, fazendo o trabalho. As dificuldades nós estamos enfrentando no dia a dia, nós estamos conseguindo ter uma mudança gradativa.